E o vício não para! Mais um vídeo de Escape from Tarkov, acho que é o FPS mais intenso e hardcore da atualidade. Se você quiser ver mais vídeos de Escape from Tarkov, o link está no topo da descrição, clica aí porque tem uma playlist completa com todos os vídeos, tá bom? Missões e tudo mais. O vídeo de hoje, inclusive, a gente vai falar de missões. Eu vou falar sobre missões que eu vou fazer. Uma missão aqui pelo menu mesmo, eu vou ver se eu consigo fazer, na verdade eu não sei, e uma in-game. A gente tem que descobrir onde os traficantes estão escondendo um estoque de água, porque obviamente que a água também está em falta, certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E lembrando, se você quer mais Escape from Tarkov, não esquece de deixar o like, um comentário bem fofinho, me ajuda porque conta comigo, e se possível, compartilha esse vídeo e dá uma força animal, beleza? Bom, beleza. Como que funcionam as quests? Você vem em trading e cada um desses caras, eles podem te oferecer uma task. Então, por exemplo, eu acabei de fazer essa quest aqui do Prepper, tá? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tive que primeiro procurar uma chave, eu achei a chave, eu abri um caminhão e dentro desse caminhão tinha esse reloginho no chão. Eu tive que pegar e tive que extrair, não adiantava só pegar. Então, depois que você faz a quest, você entrega pra ele, você clica em Complete, e aí ele vai ficar todo felizão, né? E vai te entregar os prêmios da quest, inclusive experiência, né? Que é o que eu, a princípio, achei o que eu mais quero. E ele já tem mais uma quest, que é o Shootout Picnic. Então, você pode vir aqui, aqui tem a descrição mais ou menos, tem toda uma historinha, todo um contexto. A gente vai aceitar e aqui vai aparecer. A gente tem que matar 14 skebs nas florestas. Então, tem que jogar nas florestas e matar 14 skebs. Além disso, ele também mandou os prêmios da missão, né? Então, tá aqui. A partir do momento que deu o Quest Success, você clica aqui, clica em Get, e ele vai me dar. Então, aqui ele me deu uma TT, que é uma bola, me deu 3 mags pra ela, e a gente só precisa comprar as munições. Mas as munições, eu tenho que comprar, principalmente porque ele deu dinheiro, deu rubles pra comprar. Então, a gente pelo menos tem equipamento pra fazer a próxima missão, ganhamos tudo, e é essa parada. A próxima missão que a gente vai fazer, eu vou fazer mais uma aqui no menu também, e daqui a pouco a gente vai pro jogo. Caso eu não consiga completar nenhuma das duas, pelo menos vocês viram como é que é o processo de concluir. Certo? Sempre é bom dar uma olhadinha pra ver se todo mundo tem test, que no momento eu estou com a Operation Aquarius ativa. E essa é a que eu vou fazer, né? Então, da terapeuta, como eu falei, tem umas pessoas que estão escondendo a água lá em Tarkov, e a gente vai lá buscar essa água. O Sky está com uma ativa também, eu preciso conseguir 3 daqueles coletes brancos. Tanto eu posso conseguir na treta, como eu posso conseguir comprando no Fence. Então, se por acaso eu abrir aqui, e ele estiver vendendo... Nossa, esse é muito bom. E ele estiver vendendo aquele coletinho branco, eu posso comprar do Fence e também concluir a missão. Nossa, aí a galera venderam uns... Isso tem foda, mano. Caraca, mas tudo bem. Então, essa é outra maneira de concluir. Vamos ver, o Peacekeeper, ele está sem task. O Mecânico tem uma, que é essa que a gente vai fazer agora, e o Regman está sem tasks também. Bom, beleza. A gente vai fazer a do Mecânico, e ele quer que a gente modifique uma MP-133 nos moldes que ele falou. Beleza. Pra isso, a gente precisa de uma MP-133, que eu acho que ele tem uma MP-133. Não, ele tem a MR. Qual que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com a MP-133. Deixa eu ver se eu acho qual que é. Ah, não. É a MR-133 pra completar. Então, ele tem a MR-133. Está aqui. Ele troca por três players. Eu tenho esses três. Ah, mas ele tem um player vermelho. Não, sério? Desse mole? Eu tenho o player amarelo, e ele precisa do player vermelho. Talvez eu tenha uma MR-133 por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Só pra gente... Não é MP-MR. É MR-133, a escopeta. Ah, eu tenho quase certeza que eu tenho uma, mas eu acho que eu não tenho. Não tenho, não. Ah, aqui é a MP-153. Não, não tenho. Cara, eu tinha certeza que era suave de fazer isso aqui. Deixa eu ver se é algum... Bom, ninguém mais vai vender, não. É, mano, dei muito mole. Eu tinha total certeza de que eu tinha uma dessas... Uma MR-133. Quem vende? Deixa eu ver. Ah, o PC Keeper. Não, o PC Keeper pega uma parte dela. É, não. Dei mole. Dei mole mesmo. Não posso fazer essa missão, não. Bom, então vamos fazer. Eu ia fazer essa missão aqui. Eu tinha que pegar, eu tinha certeza que eu conseguia comprar aquilo ali, mas eu troquei as bolas. Desculpem, queridos. Bom, vamos lá então fazer a missão que temos que fazer, que é a missão da água. Certo? Eu vou com o meu PMC. Ele tá equipadinho aqui. Por que eu tô indo com o meu PMC? Porque essa missão da água, eu vou encontrá-la no quarto 206 da Customs. A gente vai na Constance de Dia. O quarto 206 é lá nos dormitórios, obviamente. Coloca o seguro nessas bagaceiras aqui. Né? A gente tá indo meio boladinho pra essa missão. Poderia estar indo com mais cura, na real. Mas vou fazer só antes da gente ir. Só pra garantir, né? Porque vai que... Vai que dar ruim. Então a gente vai colocar um desse. E um IFACzinho aqui, beleza. E a gente tá bem equipado pra fazer essa missão, porque é uma missão mais complicadinha. Tanto sem capacete mesmo. Então, vamos lá pra Constance de manhã. Beleza, beleza. Tá tudo o que eu preciso, tudo o que eu mais me importo está assegurado. E vamos pra essa treta. Estamos prontos. Ok, a gente precisa então no quarto 206, tá? É o nosso objetivo que fica lá nos dormitórios. Eu tenho a chave pra ele. Eu só não lembro em qual dos prédios que é o 206. Mas eu acho que é no prédio menor, certo? É no prédio menor. Tô confirmado aqui, isso mesmo. Prédio menor. Beleza, então a gente vai ter que entrar no quarto 206, verificar a água e depois dar a informação para a mina. Certo? É essa aqui. Ok. A chave, eu já consegui. Eu já consegui três chaves dessas. E aí agora eu tô pegando uma dessas chaves. Eu vendi as que estavam sobrando. E eu tô usando ela. Elas estão protegidas no meu gama pouch. Tem sempre que tomar muito cuidado com o seu gama pouch, porque perder essas chaves não é uma parada muito legal. Certo? Então o que a gente vai fazer é ir lá no quarto 206, pegar a paradinha e sair. E aí já era. Eu acho que a gente tem que pegar uma água. Ou eu tenho só que abrir? Ah não, é só entrar. Beleza. Então se é só entrar é mais tranquilo ainda. A gente pegou um mapa chovendo. Tá chovendo pelo jeito forte, velho. Vamos ficar ligeiro? Tá. A gente spawnou do lado dos quartos. Até mais fácil. Eu não vou ter que atravessar aquela ponte. Mas eu não vou moscar muito não. Apesar do meu equipamento pesado, eu não tenho helmet ainda, né? Não é uma boa inclusive usar um equipamento tão bom quanto essa OPSKS com mira. Sem helmet, né? Inclusive é um erro. Mas eu queria muito já fazer essa missão porque esse XP vai fazer a diferença. Essa OPSKS eu só consigo comprar ela quando eu chego no nível 15. E... Essa missão me dá XP. Então é por isso que a gente vai fazer a missão. A gente vai estar focando bem na missão até pra upar esse nível, pra liberar o nível 15, pra logo menos eu poder comprar uma OPSKS dessa mira. e eu não preciso ficar tão preocupado em fazer o run e perder um item tão bacana quanto esse. Certo? Bom. Vamos continuar avançando por aqui. O posto sempre tem uma confusãozinha rolando. Raramente NPC é um problema aqui. Normalmente é player. Então a gente vai tomar bastante cuidado. E como a gente tem um objetivo em mente, a gente vai evitar o conflito o máximo que a gente conseguir. Né? Conflito evitado. Caminho dos trilhos feito tranquilamente. Por aqui já tá os dormitórios que eu me lembro. É por aqui mesmo, né? É, tem que vir aqui mais ou menos por aqui, mas tá nessa altura aqui mesmo. Beleza. A gente vai observar bem o lugar e só vamos entrar quando a gente garantir que tá tranquilo. O objetivo é simples. Entramos, saímos, missão concluída. Tô ouvindo um tiro de metralhadora por aqui. Dificilmente uma metralhadora automática é usada por Esqueve. Alguém quebrou uma vidraça. Ou seja, tem gente no prédio que a gente quer entrar. Chegando na escada, como ela é muito barulhenta, a gente vai chegar ao máximo de silêncio possível. Par 213, não é aqui. Esse aqui é o parque. Missão completa. Eu não quero brigar aqui. Por que eu não quero brigar aqui? A minha vantagem tá na treta à distância. A gente tá com uma arma. Tá treta à distância. Aqui é muito perto. Muita. 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 Vámonos! Eu não tenho os grubbles que precisa. Tem 3 mil rubbles pra fugir. Lembra uma vez que eu fiquei preso tentando fugir por aqui? Mas a crossroads é próxima daqui. O pau tá comendo ali nos dormitórios, véi. Pode ser NPC tretando, pode ser player, pode ser tudo, véi. A maior coisa é fato. O pau está comendo, nervoso ali. Eu poderia evitar essa treta. Embora eu poderia, mas eu tô pensando em ficar por aqui. Porque os caras aqui estão bem equipados, mano. Mas eu também tô bem equipado, principalmente se for pra tretar a distância. Nossa, granada. Tá um zaralho isso aqui. Eu já ia dar uma olhadinha no mapa, mas eu tô muito em aberto aqui. O que eu tenho? Eu tenho crossroads. Trailer Park. Crossroads é aquela saída número 1. Ir pela ponte e passar reto. Pode ser uma opção, véi. Por aqui vai ter uma ruazinha. Aqui é um road... Ah, eu tenho o road... Tá, sem nada, só correndo. Gastei tiro pra cacete nele e fiz muito barulho. Ah, ele me deu um susto, mano. Sem nada, vambora, vai. Vai correndo procurando loot aqui dali. O roadblock é ali, não é? Pra lá dessa rua pra esquerda tem um roadblock. Ali só tem uns NPCzinhos. Mas se eu ficar ligeiro eu consigo passar. O posto é um lugar bom pra ganhar dinheiro aqui. Quando você passa pelo posto, sair por aquele caminho ali dos carros é tranquilo também. Tipo, eu já conclui a missão, tá ligado? Era só sair. Eu deveria sair. Mas eu tô a fim de encarar mais uma tretinha. Tô com uma arma boa, tô com munição. Dá pra me arriscar um pouco aqui. Não muito, mas... Um pouquinho dá pra arriscar. Bem pouquinho. Um pouquinho. Guarda a saída. Tô com cura. Mas nem Skev tem aqui, né, velho? Olha. Pô, alguém já passou matando todos? Ah, que que é isso, velho? O cara é imortal, mano. Nossa, que que é isso, mano? Eu dei muito tiro no maluco, velho. Como que ele não morreu? Crianças, não abusem. Vamos ver se eu conseguir concluir a missão com isso aqui. Cara, é muito bizarro, né? Porque tipo, eu devia ter só fugido, né, mano? Ah, mano, o cara já dei muito tiro no cara, velho. Sem ele nem me ver, mano. Perdi todo o meu equipamento. Ah, mas fiz a missão. Beleza. Ela vai dar a segunda parte, mas já ganhamos a experience. E também vai me dar o prêmio. Eu só não entendi como é que esse cara não morreu, mano. Eu dei muita bala. Nossa, dá tanto de água que essa mina me dantei. Onde eu vou guardar tanta água, amiga? Amiga, sua louca. Beleza, os rubles dá pra guardar. Nossa, eu não tenho o que fazer com tudo isso de água, gente. Bom, vamos só jogar aí no inventário, né? E é isso aí, mano. Os vídeos de missões estão feitos. Parabéns, né? Tem muitos vídeos que me dão muito bem. O último vídeo me deu muito bem. Se eu não assisti, vai lá ver uma run de Skav, que foi irado. Mas tem vídeo que me dão muito mal. Essa foi uma das coisas que eu dei muito mal. Perdi muita coisa. Até que eu saí com meus testes, né? Eu já tenho postos itens de cura aqui. Eu me odeio muito. Acontece, mano. Mas enfim, foi uma boa. Conseguimos aí fazer mais uma missão. Então, não terminou como eu gostaria. Mas esse aqui é um Tarkovia, amigos. Não adianta emocionar. Senão você não joga mais. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, taca o dedo nesse like. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tamo... Será que esse cara não morreu, velho? Não é possível, mano. Um beijo e tchau.